Fala rapaziada, carregando o chefe, ponta a ponta Lembrando vocês aí que seu streamer te abandonou Seu streamer mudou de plataforma, seu prime tá up Venha já, escorregue, escorregue bem gostoso Escorregue daquele jeitão que o Brasil gosta Por que esconde o seu rosto de mim? Tá é hard, hein, mano Ô, deixa eu falar pra você Obrigado que eu vou precisar de ajuda nessa daqui, né? Não vai Fui extremamente calterado, tá? Como assim, velho? Você tá de Leone e Jim contra Vene e Jana, velho Como assim, pô? O Caim entra em mim A Vene entre mim Lacorte, valeu pelo seu bigode Tamo junto Todo mundo entra em você? Sim, aqui vai ser uma patifarice aqui, velho A Camila entra em você O Caim entra em você Quem mais? A Vene rola em mim Aqui eu dou o quê? O fake? Vamos aqui, vamos aqui, Leona Aí você dá o que você quiser Falou que já vai todo mundo entrar em você? Iê, eu vou da FB, se liga Mau É muita XP, velho O Caim vai chegar aí, velho Esqueceu? Leona, rapariga É muita XP, né? Mau Ah, eu vou da IVA Meu Deus, ela foi Eu tô aqui Vai, chefe Mau Já veio, Deus Morri Ah, chefe Não, eu joguei certo, pô, tá maluco? Não, tu no cara ali Estudo no stun Eu pei na hora, pô Eu pei e joguei Na verdade, eu joguei muito Se eu sair daqui, morto, velho Vou guardar a pirocada Me recuso jogar e comer o zoom na live Ah, morri, foda-se Time ruim Ó, virei Tá lá, roubei Meu Deus Tá bom, foi executar, tá bom A Jana tá tinta daça, velho 15 minutos e eu não saio mais da base Caim trolando Senhorita noob noob A pistola por quê, Jana? Tá o Caim aqui na jungle, rapaziada Ó o Caim aqui Ajuda eu aí Não dá Não dá, né? Não dá Beleza, então Não me pede ajuda Não me pede ajuda Mal Essa Leona, velho Ela tá te xingando Quem? A Leona Por quê? Pra você bater na torre, velho Ah, que fuder, Leona Enchei esse tempo de pita, pô Dá e vem Foda-se Eu não tenho nada Eu já tô adiantando Que eu não tenho nada Dá o teu ataque Vai no outro, porra Eu não Ah, chefe Pelo amor de Deus, mano Deixei pra tu aqui Eu vou te reportar, mano Como que tu reporta O BRTT, pô Relaxa O que é o cara que não manda em mimir? Meu Deus Olha o Jim jogando Sim, reporta esse, cara Um com o meu Um com o seu Já é dois Agora você não acha engraçado, né? Quando vai tomar report Não tá entendendo, não, né? Pô, me ajuda aí, me ajuda aí Joga sério, pô Tô jogando, porra Eu tô jogando, caralho Ai, ai Ai, ai Aí, ó Tá bem que eu tô no lance aqui Ó, Caim Me dá rio Me dá rio Se ele vier, me dá rio Dá rio, não Eu vou gastar rio, não Ó o TP, ó o TP Dá rio Dá rio Porra, chefe Meu Deus, velho Eu vou reportar, velho Ainda morreu Pra me salvar A gente virava Matava os dois ali Eu não sabia que o cara Era da Insta Pinto, não Porra, eu não tinha vida Nossa, eu tô de blue e red Acabou o jogo 100k 20k Gui Pim Num novo Mf Garcia La 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 Filho da Co Ta la 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 Filho da Co Ta la 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 Filho da Co Ta la 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 Filho da Ta la la Ai, é foda Talalalala, filho da cúl, talalalala, filho da cúl, talalalala, filho da cúl, talalalala, filho da cúl, talalalala, filho da cúl... Puxa o cara, satanás! Me ajuda! Eu trollei, eu acho. Não, Pimp, não, Pimp. Você vai ter que pegar esse arauto, não vai ter jeito, chefe. Não, joga junto comigo, joga junto comigo, eu tô muito forte, muito forte, muito forte. Posso confiar em você. Olha o meu Fabio, olha o Fabio da Venni, porra. Perdeu o negócio desse, eu parei, porra. Aí dá uma pegada monstra. Ai! Ah, mas vai tomar no cú, mano! Porra, velho! Aí, chefe, tudo nosso, velho. Vamos, porra, empurra! É isso, empurra! Você acha que nós ia perder? Eu só tava testando o seu mental, velho. Fala a última vez que eu te deixei na mão, controlei. Hã? Não, de verdade, fala um game. Dá um exemplo, fala, ah, aquele game você trollou. Acho que todo, né? Pau! Virei a Janna. Vai, chefe, vou te dar pil. Vai, 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 eu te dou pil. Te dou pil, te dou pil. Não, 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 drag, drag, drag. Morri, morri, morri. Ai, ninguém me ajuda, pelo amor de Deus. Mas a call foi boa, vai, drag. Chefe, nós não vamos perder hoje. Você não tá entendendo. Bom, somos o melhor duo do Prata, chefe. Ó, o certo agora seria nós jogar pro drag. Oh, meu Deus. Isso foi uma coisa, eu sabia. E eu vou, eu sou uma jamanca, velho. Foi, mano. Morri, perdemos. GG. Arrubaram aí, chefe. Nossa, dá pra roubar. Respira. Meu Deus. Que azonhas. Aí, deu uma pegada, hein, chefe. Defende mid ali. Arrecau aí. O cara vai morrer ali também. Tudo brigando só. Relaxa, chefe. Dá pra segurar ainda. Defende o nexus ali, ó. Só defende o nexus aqui. Eu não dou a GG, não. De brigar no drag, ganha. Ganha o jogo. Try Hard. A gente tá separada. Tô com medo de tomar um show. Tem que puxar o mid aqui, rapaz. Pô, leva o mid. Dá TP, Urgot. Tá guardando. Pra quê, cara? Cara, dá TP, corno. Ô, seu filho do mal... Ah, não dá. É prata. Tá guardando pro próximo jogo o TP, velho. Pelo amor de Deus. Ah, vamos brigar mid aí, vai. Quem ganhar fight, ganha. Tem condição, velho. Morri. Morri também. Acabou. GG, velho. F total. Perdeu o negócio desse, eu parei, porra. Você acha que nós ia perder? Eu só tava testando o seu mental, velho. Chefe, nós não vamos perder hoje. Você não tá entendendo. Nós somos o melhor duo do Prata, chefe. O TP vai ter pro próximo game. A SAF. Pra ir drag. Ter home guard. Brigar lá. Mas não. XD. Ah, acontece. My bad aí, chefe, esse game aí. Só fala merda, tem que perder mesmo. Lixinha. Só falou, mocha. O jogo todo, porra. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma